O presidente do parlamento goiano, o deputado Bruno Peixoto, abriu a sessão ordinária desta terça-feira. Na ocasião, foram apreciados 26 processos. Durante o período de apresentação de matérias, 10 parlamentares fizeram uso da palavra para apresentar projetos e requerimentos. O deputado Cristiano Galindo, do Solidariedade, apresentou um projeto de lei que obriga a inclusão de absorventes femininos, fraldas infantis e fraldas geriátricas como itens essenciais em cestas básicas de Goiás. A deputada Bia de Lima, do PT, encaminhou projetos de lei que tratam de questões relacionadas a idosos. Uma delas é a incentiva à inclusão social e digital para os idosos. Uma outra é sobre a importância que nos preocupa muito a proteção financeira dos idosos, tendo em vista o tanto que eles sofrem quando, às vezes, os próprios familiares, que acabam usufruindo indevidamente do seu cartão de aposentado para contrair empréstimos e outras questões complicadas, nós estamos propondo aqui um projeto de lei de ações de prevenção contra fraudes e abusos financeiros aos idosos e também para que a gente possa ter uma obrigatoriedade da realização de cursos de capacitação em gerontologia para os profissionais que atuam em estabelecimento de saúde pública. O deputado Ricardo Quirino, do Republicanos, apresentou um requerimento solicitando a ALEGO que utilize em suas dependências a cor da campanha Junho Violeta, de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Eu sei que é um pedido muito em cima da hora, que pudesse, no mínimo, ali no saguão, iluminar, tá bom? Iluminar toda a casa, né? A gente sabe, é um pedido breve, mas que toda a casa pudesse estar com as cores relacionadas ao mês Junho Violeta, que é de conscientização à violência contra a pessoa idosa e peço a ajuda de todos os pares, já vou providenciar urgentemente o requerimento. Já na ordem do dia, recebeu o aval definitivo da ALEGO, o projeto de lei de autoria do deputado Gustavo Seba, que proíbe em Goiás a fixação de cartazes que isenta de responsabilidade os proprietários de estabelecimentos privados por danos, furtos e roubos. O deputado Fred Rodrigues usou a tribuna para falar sobre um projeto de lei apresentado em fevereiro que proíbe a mudança de sexo em crianças e usou imagens para debater o assunto. Tá muito claro que há, sim, pessoas favoráveis à mudança de sexo em crianças e adolescentes. E aí, quando a criança começa a ter essas ideias, já tem todo um procedimento, todo um cronograma pronto, toda uma estrutura para fazer com que essa criança, ainda jovem, tenha vontade ou tenha condição de fazer uma mudança de sexo. Criança não, gente. Se você é a maior de idade, o problema é seu. Mas criança não, por favor. O deputado estadual Amaury Ribeiro apoiou e elogiou a iniciativa do parlamentar. Deputado Fred, o senhor muito orgulha a direita desse país. O senhor muito me orgulha tê-lo como colega nessa casa. Então, parabéns ao deputado Fred por suas falas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti